Por acima de tudo o amor Bem, eu acho que nesse momento, toda experiência que nós estamos tendo Exatamente para mobilizar e para fazer uma ação Na sua cidade, no seu bairro, onde você tiver sua comunidade Para você pensar, nós estamos fazendo uma experiência aqui As primeiras atitudes aqui em Barretos nasceram da igreja Alguns pontos, pelo menos na Basílica de Nossa Senhora aqui Já saíram, eu acho, uma carreta está saindo por dia de alimentos Mas nós temos de focar muito, sabendo que um lugar só é pequeno para receber Então nós estamos abrindo aqui no Hospital do Amor Um outro ponto na fábrica de carretas nossa Para dividir, porque está acumulando O povo brasileiro é muito solidário, né Ricardo? Então, vocês não imaginam o que está aparecendo de doação Precisa aparecer muito doação Alimento é o que mais está aparecendo Mas precisa ser roupa, objetos pessoais Nós estamos sentindo que um, dois pontos numa cidade como Barretos está pequeno Então nós estamos abrindo o terceiro ponto Então, é muito importante que onde são os lugares que têm credibilidade para isso São as igrejas, os hospitais No nosso caso aqui Nós estamos até impressionados O número de colaboradores nossos que estão doando É impressionante a gente ver isso Nós temos realmente 5 mil colaboradores aqui em Barretos Uma família grande E tocou o coração de todos Não tem um que não se tocou por isso E o exemplo que nós vimos que está A demanda muito grande em cima Do segmento da igreja católica aqui, que é a Basílica Nós resolvemos então abrir outro ponto aqui E estamos vendo uma solidariedade imensa Das redes de transporte, as transportadoras Estão assumindo esse papel de levar Eu acho que é um exemplo de amor que jamais foi visto Na dimensão que vai ser visto agora Mas Ricardo, você está sentindo? Começando pelo nosso colaborador Muito, muito, muito Para ter uma ideia, Henrique Na segunda-feira, quando a gente conversou Eu acionei no corpo clínico e tal Na Santa Casa Hoje eu tenho uma lista mais de 40 40 médicos profissionais Que já querem disponibilizar a sua possibilidade De eles irem até Fora a enfermagem Fora a enfermagem Para vocês verem Isso em dois dias Nós já arrumamos isso Então toda cidade que está nos assistindo Todos os lugares Pode fazer isso Pode Precisa alguém Organizar isso E disciplinar Como é que isso pode acontecer Para também chegar lá Todo mundo dormir no relento Não, não dá Por exemplo, quando eu falei Com o Tenente Coronel Ele disse assim Se vocês virem para cá Naquela situação Na segunda-feira Vocês têm que vir de barraca E trazer comida própria Porque eu não tenho como alojar Ah, não me adianta nem me andar na ambulância Porque a ambulância não tem como rodar aqui Então vai ver a situação Os bombeiros de São Paulo, por exemplo Que são elite na parte de bombeiros Hoje no Brasil Estão acampados lá Levam toda a estrutura Helicóptero, botes, tudo Então realmente O que eles pedem realmente Para direcionar A ajuda da maneira certa Ver o que realmente está precisando Do ponto de vista pessoal Médico Enfermagem Donativos O que realmente está precisando Parece que a água Eles estão bem agora Então assim Parece que está faltando outros itens Então acho que tem que ver A demanda realmente É isso que eu acho É O que nós estamos proporcionando aqui É a nossa experiência de ação E também podendo acreditar Que é impressionante O tanto que isso Vai nos ajudar a saber A dimensão do amor Que existe Na população do Brasil Porque vai ser muito forte A solidariedade Eu não tenho a menor dúvida Sobre isso Mas eu tenho um viés Que aconselha todo mundo Muito mais Tendo confiança Tendo uma orientação Seguir nas vias privadas Do que as vias públicas São muito burocráticas Não criam facilidade De resolução Então a nossa experiência Eu quero compartilhar com vocês E eu acho Doutor Ricardo Que as condições hoje De equipe médica Que vai ter que montar um esquema Mesmo do pessoal mais longe Eu estou vendo Até de Porto Velho A nossa família De Porto Velho Já tem voluntários Lá de Penca Querendo descer De Porto Velho Para Porto Alegre Então eu não vejo Que vai ser dificuldade Para isso Mas precisamos ajudar As pessoas a entenderem Eu queria que você repetisse De novo o que eles falaram Quem puder ir com barraca Como é que é? Com comida? Eles colocaram Que se você for para lá ajudar Você tem que se prover de tudo Porque não tem Nesse momento Lá o coronel me colocou Aonde alojar Aonde dar alimentação Que está uma catástrofe Então realmente A pessoa que for para lá Realmente tem que estar Organizada para se manter lá Então é essa E a posição de quem for de avião Só pode descer em Canoas É isso? Em Canoas Só na base aérea de Canoas Está recebendo Que eu saiba ali Caxias Quantos quilômetros de Porto Alegre? Do Colado 10 quilômetros 2 quilômetros 5 Quase 5 quilômetros Do aeroporto do Salgado Filho A base aérea de Canoas Por que o aeroporto Era mais baixo Do Salgado Filho? Essa é uma dúvida Que eu fiquei em Rick Eu acho que ela é mais baixa Porque as duas pistas Têm a mesma posição São paralelas Tanto que quando você vai Pousar no Salgado Filho Você vê a pista de Canoas Deve ser 3, 4 quilômetros Eu não entendi Que eu não alagou Eu acho que deve ser Mais alto de Canoas Aí você deve saber mais Seus familiares moram Moram em Estância Velha Em Novo Hamburgo Que é 50 quilômetros De Porto Alegre E é alto lá Alagou até Novo Hamburgo Eles estão em Estância Velha Que é 15 quilômetros Depois não alagou 15 quilômetros Porque é mais alto Está tudo alagado É mais alto É montanha também não É mais alto E ali não chega o rio Em montanha Tem montanha cercando ao redor Eles estão tipo num vale ali Onde eles moram Então o Rio dos Finos Que alagou tudo ali Pegou Canoas Charlau Novo Hamburgo Não chegou até ali Por causa das montanhas Dos morros ao redor Aí teria que subir morro É Aí graças a Deus Eles estão protegidos Então seus pais estão bem Estão graças a Deus Graças a Deus estão bem Só que o problema é assim Não tem gasolina Um amigo meu médico Me ligou antes Não tem mais nada No supermercado Não tem comida Não está chegando Então assim A coisa mais urgente Também é recuperar As estradas Ninguém imagina Um negócio Ninguém imagina Ele mandou a foto O Carrefour Ele está com as prateleiras vazias Não tem comida Então assim Tem que arrumar as estradas Para poder chegar Alimentação Gasolina Então o pessoal está proibido De botar De abastecer Se não é carro oficial O problema é que A chuva voltou Agora outra Outra É Outra Tempestade normalmente De granizo até Estão falando em Que vai chover 200 milímetros Em dois dias Hoje e amanhã Mais 200 Estão falando aí E o problema Que o Rio Guaíba Está escoando Para a Lagoa dos Patos E está começando A alagar o sul do estado O governador já avisou Ontem começou a alagar Pelotas Que deve ser o que 200, 300 milímetros Já estão evacuando Pelotas desde ontem Então assim O problema agora Está no sul do estado também Então realmente É uma coisa Sem proporções Henrique Sem proporções Nós estamos vivendo Uma dificuldade Um ano de safra Extremamente Comprometido Baixo Os valores Abaixo do mercado O preço baixo Aí a primeira vez Que o Rio Grande do Sul Respira Depois de dois anos De seca Esse ano Um ano Favorável A agricultura É uma tragédia Monumental E para somar O que você está falando Henrique Recebe informações De um conhecido meu Que tem família Em Cruz Alta Cruz Alta Teve esse ano A melhor safra De soja Dos últimos 15 anos Do Rio Grande do Sul Em Cruz Alta Perdeu tudo Então As pessoas Que não tiveram A questão das casas Teve a parte De lavoura Então assim Realmente É não O segmento Num todo Está todo contaminado Desde os hospitais A agricultura É um caos É A única coisa Que eu oriento É Pela minha experiência É que a gente Arrume orientações E segmentos Na iniciativa privada Que são muito mais ágios São muito mais rápidos E vão chegar A sua doação Seja ela Financeira Seja ela De alimentos Do que for Ou a sua própria pessoa Para a gente não ficar Na burocracia Que os órgãos públicos Colocam É muito difícil Mexer com isso Eu sei como é que é Numa hora dessa Então Ricardo A gente queria Dizer que O Hospital do Amor E o programa Assímento do Amor E a sua família Toda está solidária E está empenhada Em poder ajudar E vamos Não só nós ajudar Como pedir ajuda O Brasil inteiro Está pedindo ajuda Nós somos mais um Mas somos um Que chama Hospital do Amor A missão nossa É essa Pensar por amor E fazer por amor Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo O amor É agradar a dor Saudag massive É agradar a dor E aí E aí É agradar a dor imm